Caiado foi a São Paulo, assim como os demais governadores de outros estados, encontrar com o ministro da saúde, Eduardo Pazuello, e buscar pessoalmente a vacina para Goiás. Como eu prometi, vai sair daqui com a vacina. Vamos lá. As primeiras 183 mil doses da Coronavac chegaram no aeroporto de Goiânia por volta de 11h30 da manhã desta segunda-feira, em uma aeronave da Força Aérea Brasileira. As regionais receberão percentualmente o número de vacinas para o primeiro momento e apenas Campos Belo pela distância e posse, cidade e posse, que nós encaminharemos por avião. O restante será feito transporte por caminhão, refrigerado, com todas as condições necessárias. As doses foram distribuídas para todo o estado no mesmo horário. As 183 mil doses serão aplicadas em duas etapas em 91 mil e 500 pessoas, começando por indígenas que moram em aldeia, pessoas especiais e idosas que moram em abrigo e profissionais da área da saúde que estão na linha de frente contra a Covid-19. Está sendo organizado para que eles possam ser vacinados em algumas unidades, no caso da capital, até 8 unidades e eles terão que ter um comprovante que eles trabalhem no hospital X, Y, Z e aí sim será vacinado. Nós teremos aí uma oportunidade de vacinar, mas só usando a metade das doses, até porque a segunda dose tem que ser aplicada em um prazo entre 14 e 28 dias. Então nós faremos a metade das doses que nós estamos recebendo neste momento para que haja a garantia de que esses que receberam terão a segunda dose, que para o caso específico do Coronavac, os índices maiores só foram alcançados quando se tem a segunda vacinação. Mais de um milhão de agulhas e seringas já foram distribuídas para 18 regionais de saúde, que serão responsáveis por repassar aos 246 municípios de Goiás, que também já se preparam para começar a vacinação. Segundo o governador, assim que chegar mais doses de qualquer uma das vacinas contra a Covid, novos grupos prioritários serão acrescentados no cronograma de imunização.